Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Cleidiano e hoje damos continuidade à nossa última aula, sendo que agora vamos explicar dois exemplos, sendo que um deles vai envolver a nossa notação de quatro termos e o outro exemplo vai envolver a nossa notação de cinco termos, ok? Então, eu vou ler para vocês a segunda questão. Em uma PA de quatro termos, a soma dos dois primeiros é zero e a soma dos dois últimos é 80. Obtenha esta PA. Bom, essa aqui é a nossa segunda questão. Na última aula foi a primeira. A primeira questão envolvia uma PA que envolvia a nossa notação de três termos. Agora, essa daqui vai envolver a nossa notação de quatro termos, como vocês podem enxergar pelo enunciado, ok? Então, a gente vai fazer dessa seguinte forma. Eu vou transcrever aqui a nossa fórmula da notação de quatro termos, ok? Então, temos aqui o x, depois o segundo termo vai ser x mais r, somando com a nossa razão. Aí, o terceiro termo vai ser x mais 2r e o último termo, que é o nosso quarto, vai ser x mais 3r, ok? Então, olha o que a questão nos falou. A soma dos dois primeiros é zero. Então, esses dois primeiros aqui, a soma deles vai ser zero. Então, vamos fazer assim, x mais x mais r, que é igual a zero, ok? E a soma dos dois últimos é 80, ok? Então, a soma desses dois últimos aqui vai ser 80. Então, vai ser assim, x mais 2r mais x mais 3r, que é igual a 80, ok? Então, esse daqui vai ser um sistema, certo? Que vão estar relacionados. Então, vamos resolver essa questão aqui, tá? Eu vou pegar aqui x mais x, que vai dar 2x, ok? 2x mais r igual a zero. Esse x, eu vou somar com esse x aqui, porque são termos semelhantes, vocês já sabem disso, né? E 2r com mais 3r vai ser 5r, ok? 5r igual a 80, certo? Agora, eu vou pegar esse primeiro, nossa primeira equação, certo? Nossa primeira equação, esse 2x eu vou jogar para o segundo membro. Se eu vou jogar para o segundo membro, então ele vai mudar de sinal, ok? Então, vai ficar assim, vai ficar r, que é igual, esse camarada aqui, esse nosso 2x, vem para cá, para o segundo membro. Então, vai ficar menos 2x, ok? Então, nesse caso aqui, a nossa razão vai valer menos 2x, tá ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor que a gente determinou e substituir aonde tiver a letra r, na segunda equação. Essa daqui é a nossa segunda equação, ok? Então, vamos fazer assim, eu vou pegar aqui a nossa segunda equação, colocar bem aqui o 2, tá? Aí, vai ficar assim, 2x mais 5, o r, vale quanto? Vale menos 2x. Então, eu vou colocar dentro do parênteses, por quê? Porque é um número negativo, certo? Agora, igual a 80, igual a 80, ok? Agora, vamos fazer o nosso cálculo aqui. 2x, 5 vezes menos 2x vai dar menos 10x. Ok? Que é igual a 80. Agora, 2x com menos 10x vai dar menos 8x. Por quê? Porque a gente vai subtrair e conservar o sinal do maior valor absoluto. Então, o maior valor absoluto é do 10. Então, o menos prevalece. E esse 80, eu vou repetir, ok? Agora, eu vou fazer a divisão. 80 dividido por menos 8, né? 80 dividido por menos 8 vai dar menos 10, certo? Agora, então, o nosso x aqui vale menos 10. E para a gente determinar a nossa razão, a gente vai utilizar essa parte aqui de cima, ok? Por quê? Porque nós temos aqui r, que é a nossa razão, igual a menos 2 vezes o x. O x vale menos 10. Então, vai ficar assim, menos 10, ok? Dentro do parênteses. E fazendo essa multiplicação aqui, menos com menos vai dar mais, porque na multiplicação vai dar positivo, ok? E 2 vezes 10 vai dar 20. Então, a nossa razão aqui é 20, ok? Então, iremos utilizar esse valor e esse valor aqui para montar a nossa PA, a nossa progressão aritmética, certo? Então, nós temos aqui o que ele quer, né? Vamos pegar essa parte aqui de cima, já aproveitando esse pedaço, ok? x vale quanto? Vale menos 10. Então, menos 10 é o nosso primeiro termo. Para a gente determinar o segundo termo, a gente vai fazer a substituição. x que vale menos 10 e a razão que vale 20, ok? Então, vai ficar assim, vai fazendo passo a passo, tá, pessoal? Menos 10 mais 20, ok? Vírgula aqui. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Faz a substituição. Então, menos 10, nesse caso aqui vai ser mais 2, mais 2, ok? Deixa eu vir mais para cá, que eu estou vendo que vai cortar, né? Mais 2 vezes a razão, a razão que vale 20, ok? Aí vírgula aqui. Aí tem o menos 10, ok? Menos 10, mais 3, ok? Vem mais para cá, um pouquinho mais. Mais 3. Aqui vai ficar um pouquinho espremido, mas vai dar para entender, né? Aí a razão, no caso aqui, vale 20, certo? Vale 20. Aí fecha aqui, tá? Aqui é uma multiplicação, ok, pessoal? Agora a gente vai fazer o cálculo, ok? Menos 10 vai ficar aqui embaixo, que eu vou repetir com o nosso primeiro termo. 20 menos 10 vai ficar 10, ok? Agora aqui, 2 vezes 20 vai dar 40. 40 menos 10 vai ficar 30, ok? E aqui, 3 vezes 20 vai ficar 60. 60 menos 10 vai ficar 50. Então essa daqui é a nossa PA. O que a questão quer é essa resposta aqui, porque ele pede para você obter a PA. Então a nossa PA é essa que vocês estão enxergando, ok? Então essa que é a nossa resposta, certo? Agora vamos para a nossa segunda questão. Desculpa, a nossa terceira questão, né? Que na verdade a gente começou a partir da segunda, que é a continuação da última aula. A soma dos 5 termos consecutivos de uma PA crescente, a gente está falando que é uma PA crescente, né? Então isso quer dizer o que? Que a nossa razão tem que ser positiva. Então a gente fala que é 15. E o produto dos extremos é igual a 5. Determinar esses termos, ok? Então a gente pede para determinar esses termos. Vamos pegar a nossa folha de novo. Aqui eu vou transcrever, colocar para vocês a PA que iremos utilizar. Vai ser x menos 2r, ok? Aí vai ser x menos r, x, x mais r e x mais 2r. Essa é a PA que iremos utilizar, ok? Agora, aí ele fala que a soma dos termos consecutivos da PA crescente é 15. A soma de todos eles vai ser 15. Então vou fazer assim. Vai ficar x menos 2r mais x menos r mais x mais x mais r mais x mais 2r. Ou seja, eu estou pegando todos os termos e colocando aqui para somar. Isso tudo aqui vai dar 15, certo? E ele fala que o produto dos extremos é igual a 5. Esses extremos aqui, esse camarada aqui com esse daqui vai dar 15, né? O produto dele, né? x menos 2r. Eu vou colocar dentro do parênteses porque a gente vai multiplicar com mais esses outros dois termos. x mais 2r, que é igual a 5, ok? Que é igual a 5, né? Agora vamos fazer o cálculo aqui, certo? Nesse caso aqui, olhando com atenção, menos 2r eu vou cancelar. Com esse daqui. E esse menos r eu vou cancelar com esse outro aqui. E eu vou somar as variáveis que são x, ok? x mais x mais x mais x mais x vai dar 5x. Essa daqui é a nossa primeira equação, tá? Que eu vou colocar para cá, ok? Então vai dar 5x, que é igual a 15, ok? Esse 15 eu vou dividir por 5. Então 15 dividido por 5 vai dar 3. Então o nosso x aqui vale 3, certo? Agora na segunda equação, que é essa daqui, porque a gente está trabalhando no sistema, né? Eu vou colocar para cá. Na segunda equação, ela vai trabalhar uma forma de um produto notável, que é o produto da diferença... O produto, né? O produto da soma pela diferença de dois termos, ok? Então nesse caso aqui, o produto da soma pela diferença de dois termos vai dar a diferença de dois quadrados, né? Então x ao quadrado menos o 2r ao quadrado, ok? Que é igual a 5, certo? Esse daqui é uma forma de um produto notável, né? Caso você tenha dúvida, você pode procurar uma playlist que está no nosso canal, que é sobre produtos notáveis, tá certo? Então vai ficar assim, x ao quadrado menos... 2 ao quadrado vai ficar 4. E r ao quadrado vai ficar r ao quadrado, ok? Que é igual a 5, tudo bem? Agora o nosso x vale quanto? Vale 3, né? Vale 3. Então a gente vai substituir aqui. Então vai ficar assim, 3 ao quadrado menos 4r ao quadrado, que é igual a 5, certo? Agora deixa eu subir um pouco mais aqui. Então 3 ao quadrado é 9 menos 4r ao quadrado, que é igual a 5, certo? Esse 9 eu vou jogar para o segundo membro. Se ele vai para o segundo membro, então ele vai mudar de sinal. Então vai ficar 5 menos 9, ok? Então menos 4r ao quadrado, que é igual... 5 menos 9 vai ficar menos 4, porque você vai conservar o sinal do maior valor absoluto e subtrair. Aqui nesse caso eu vou multiplicar por menos 1, ok? E por que eu vou multiplicar por menos 1? Porque a nossa variável aqui ficou negativa junto com a do segundo membro. Então multiplicando por menos 1 vai ficar assim, 4r ao quadrado, que é igual a 4. Muda o sinal de tudo, certo? Agora 4 dividido por 4 vai ficar 1, ok? 4 dividido por 4 é 1. E esse expoente aqui vai para o segundo membro em forma de radical, ok? Porque é o seu inverso, né? O inverso da radiciação, né? Então vai ficar assim. O inverso da potenciação é radiciação, né? Então vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 1, ok? E raiz quadrada de 1 é 1. Com esse mais vai ficar 1 positivo e 1 negativo, ok? Só que veja um detalhe aqui. Ele falou para a gente o seguinte, que a nossa PA, como eu falei para vocês, ela é crescente. Então isso quer dizer o quê? Que a nossa razão, a nossa razão tem que ser positiva. Então vai ser 1 positivo, ok? Então o que a questão pediu? Ele pediu para a gente determinar esses termos, ok? Determinar os termos da nossa PA, né? Olha lá. Determine esses termos, né? Então vamos utilizar o que a gente pegou aqui. Que foi x, nosso x igual a 3 e a nossa razão igual a 1. Bem, não deu espaço na nossa folha, então vou pegar uma outra, ok? A questão pede para que a gente determine os termos dessa PA. Então eu vou fazer assim, eu vou colocar os nossos termos, as nossas variáveis, ok? Para a gente começar assim, para que a gente possa entender melhor, para ficar mais organizado, ok? Então eu estou copiando aqui para a gente poder compreender mais, tá? Então aqui vai ficar x mais r e x mais 2r, ok? Agora a gente vai substituir. O valor do x foi 3, não é isso? Então vamos substituir aqui. Então 3 menos 2, a razão ficou 1, né? Porque a resposta foi 1, ok? Então x que vale 3 menos a razão que vale 1, o x aqui é 3, né? Aqui é 3 mais 1, ok? Porque é a nossa razão. Então 3 mais 2 vezes 1, ok? Agora a gente vai fazer o cálculo. 2 vezes 1 vai dar 2. E 3 menos 2 é 1, ok? Deixa eu só subir aqui que cortou, né? Pronto. Agora dá para enxergar, né? Eu vou repetir. Então 2 vezes 1 deu 2. Então vai ser 2 negativo. E 3 menos 2 vai dar 1, tudo bem? Aí 3 menos 1 vai dar 2, ok? E 3 eu vou repetir. 3 mais 1, no caso aqui é 4, né? E aqui 2 vezes 1 vai dar 2. Então 2 com mais 3 vai dar 5, tudo bem? Então essa aqui é a nossa PA. É a resposta da nossa questão, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se você gostou, dê um like no nosso vídeo. Você que ainda não participa do nosso canal, se inscreva. Ativa o sininho, tudo bem? Então é isso, pessoal. E obrigado e até a próxima. E até a próxima. E aí